O herói da Marvel, Capitão América, regressa ao cinema para enfrentar o Soldado do Inverno. Centurião conta a história de um grupo de soldados que tenta salvar o seu general. Diogo Morgato regressa esta semana ao grande ecrã com o drama Filho de Deus. Realizado por Christopher Spencer e inspirado na Bíblia, o filme conta a vida de Jesus até à sua ressurreição. E através de mim. Quem sabe o que Pilate fará fazer se o crowds derrotar de control. O homem, Judas, quer ajudar nós. Eu vou destruir qualquer rebelião. Save nós da Romanos, Lord! Há algo imensurável sobre ele. Capitão, para construir um mundo melhor, às vezes significa teus de novo. Após os incidentes em Nova Iorque, o Capitão América tenta adaptar-se ao mundo moderno, até um colega da S.H.I.E.L.D. sofrer uma ameaça. Com a ajuda da Viúva Negra e do Falcão, a saga complica-se quando se deparam com um inimigo formidável, o Soldado do Inverno. Após a 9ª Legião sofrer um ataque da tribo Pictus, o General Virilus é capturado. Centurião debate-se com um guerreiro, Quintus, que vai escapar à tortura e à morte para conseguir salvar o seu General. Uma história de luta, união e esforço de equipa. Com a participação dos portugueses Nuno Lopes e Ricardo Pereira, realizado por Fanny Ardain, Cadências Obstinadas conta a história de Fúrio, um homem que é desafiado a construir um hotel de luxo. Tudo se começa a desmoronar quando a sua mulher se começa a afastar de si e Fúrio receia não conseguir cumprir o prazo da inauguração. Jace é um emocionante thriller onde uma criança é raptada por uma rede de tráfico infantil nos novos Balcães. Com a participação de Diogo Infante, o filme é uma co-produção da Grécia, Turquia e Macedónia. Eles chamam-lhes Jace, apenas um outro elefante confuso. Querem estes? E o que eu tenho? Num crime que tinha tudo para ser perfeito, um homem decide trair os seus colegas. Suelter, a vingança, conta a história de quatro homens que dez anos depois se vão vingar e tentar reaver o dinheiro que roubaram. Alexandre é o charmoso ministro dos negócios estrangeiros de França que tudo faz para que a paz mundial seja estabelecida. A vida do ministro muda quando Arthur, um jovem que está a escrever uma tese fica encarregue de escrever os seus discursos. Mãe e filho mostram o que uma mãe está disposta a fazer para salvar o seu filho. Quando Barbú se envolve num acidente, Cornelio usa todo o seu poder para salvar o filho da prisão, mesmo que não seja isto que ele pretenda. Com um 3D de alta qualidade, safári em África proporciona aos amantes de África um momento único. Desde as dunas desertas da Namíbia até ao topo do Monte Kilimanjaro, os métodos de filmagens pioneiros mostram uma extraordinária diversidade de ecossistemas. e experimentar a verdadeira África em uma espécie de espectáculo 3D.